A adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária, conhecido como Novo Refis, foi prorrogada até o dia 14 de novembro. O intuito é que mais empresas quitem as dívidas e voltem à atividade, como explica o Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O problema é que muitas empresas, de fato, acabaram deixando para a última hora. Então nós demos esse prazo até o dia 14, de maneira que as empresas tenham mais esse período e consigam fazer a adesão adequada ao projeto do Refis. Este programa prevê descontos e condições mais favoráveis para que não só empresas, como também pessoas físicas endividadas, quitem as dívidas de ordem tributária. Neste ano, o governo estima uma arrecadação de pouco mais de R$ 7 bilhões com a medida, o que vai ser importante para reforçar as contas públicas. Para fazer a adesão, é necessário que se formalize o pedido por meio de um requerimento que pode ser protocolado no site da Receita Federal. Se o pagamento for à vista, vai ser possível abater 90% dos juros e 50% das multas. Já para as dívidas com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o desconto será de 25% nos encargos e honorários advocatícios. O parcelamento máximo será de 180 meses. Quem dá mais detalhes sobre as modalidades de parcelamento é o Coordenador-Geral de Arrecadação e Cobrança da Receita Federal, Frederico Faber. Um dos ajustes foi o aumento nos descontos de juros e multas. Nós temos descontos que variam de 50% a 90%. Nós tivemos o acréscimo de mais uma modalidade de parcelamento. Isso é para aquelas empresas que têm prejuízo fiscal. Essas empresas têm uma modalidade agora em 24 meses de 1% da dívida e o restante pode pagar com prejuízo e com outros créditos. Lembrando que a adesão ao programa só vai valer após o pagamento da primeira parcela ou do valor à vista. A parcela mínima será de R$ 200,00 quando o devedor for pessoa física e de R$ 1.000,00 quando for pessoa jurídica. Dentre as novidades, destaca-se a possibilidade de parcelar débitos provenientes de tributos retidos na fonte ou descontados de segurados, débitos lançados diante da constatação da prática de crime de sonegação, fraude ou conluio e débitos devidos por incorporador optante do regime especial tributário do patrimônio de afetação. Antes, esses débitos não podiam ser parcelados no programa especial de regularização tributária. Para dívidas inferiores a R$ 15 milhões, o percentual a ser pago em 2017 sem descontos foi reduzido de 7,5% para 5%. Reportagem Cíntia Moreira